Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball 2025, na verdade não vai se chamar eFootball 25, mas enfim, vamos falar sobre mais uma notícia confirmada pela Konami. Mas antes, gostaria de recomendar a loja Vier 4 Games, tá pessoal? Uma loja onde você pode adquirir vários jogos, inclusive o PS21, onde muitas pessoas pedem aqui no canal, tá? Recomendo essa loja, inclusive também já está tendo a pré-venda do EA Sports FC 25 nas plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, tá? E se você utilizar o cupom FANTASMA5, tudo minúsculo, você estará adquirindo mais um descontinho na sua compra, tá? Recomendo e muito essa loja. Link aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá pessoal, assim que vocês entrarem no game, vocês vão observar essa mensagem que vocês estão vendo no vídeo de fundo sobre a reversão do progresso do jogador, que vai ser gratuita a partir da versão 4.0 do eFootball. O que na verdade seria o eFootball 25, mas na verdade não vai se chamar mais eFootball 25, correto? E eles dizem basicamente o seguinte, recebemos muitos comentários de usuários nos pedindo para tornar a reversão do progresso do jogador grátis. Eles continuam dizendo que a partir da versão 4.0 você poderá reverter o progresso dos seus jogadores sem gastar nenhum GP. Sinceramente, isso aqui é uma notícia ruim? De certa forma, não. Você vai poder upar seu jogador ali de forma gratuita, se você upor errado, você vai poder reverter o seu erro e se você quiser upar o jogador de uma forma diferente, você vai poder fazer isso de forma gratuita. Mas o X da questão aqui é o seguinte pessoal, cada vez mais a Konami vai facilitando o jogo para a sua comunidade. Ela já trouxe outras coisas que facilitam o game, por exemplo, a automatização do jogo na gameplay. Em especial no que diz respeito a zaga, em certos momentos você pode soltar o seu controle que os seus jogadores vão marcar sozinhos, vão antecipar um passe do adversário, vão dar um carrinho também. Então é uma coisa assim que tira o poder do usuário. E não vejo muitas pessoas reclamando disso não, inclusive eu vejo a minoria reclamando sobre essa automatização do jogo em demasiado, correto? Então isso para mim é quase que uma loucura, como assim o jogo tem que ser muito fácil, tem que ajudar aquelas pessoas que não conseguem jogar? Isso para mim é um absurdo, mas é questão de opinião, cada um tem a sua e novamente, pelos comentários que vejo, muitas pessoas acham isso normal, muitas pessoas acham isso ok. E sobre essa reversão de progresso do jogador, a própria Kronomi diz aqui que receberam muitos comentários, ou seja, ela sim ouve a comunidade, mas ela acata aquilo que ela quer. Muitas pessoas pedem, por exemplo, a Master League, mas até agora não tem Master League, ok? Muitas pessoas pedem crossplay e até o momento sem crossplay. E sim, ela está bem atenta sobre o que a comunidade pede para o jogo. E eu quero saber também qual vai ser a função do GP a partir da versão 4.0. Porque até então, antes dessas atualizações da Kronomi, antes dessas novidades, entre aspas, a gente utilizava o GP para renovar contrato e para reverter o progresso do jogador, quando não tinha aquelas promoções gratuitas de reversão de progresso, né? Agora, a partir da versão 4.0, não vai ter mais essa reversão de progresso e também não vai ter como mais você renovar os contratos. Todos os seus jogadores vão permanecer no seu plantel permanentemente. E a questão do desafio, cara, a questão de você se sentir desafiado, melhor dizendo, vai caindo cada vez mais. E isso, na minha opinião, é péssimo para o jogo, né? Mas cada um tem a sua opinião, muitas pessoas gostam disso, né? De facilidade. Fazer o quê, né? Mas é isso, comentem aqui embaixo qual é a sua opinião. Como eu falei anteriormente, não é uma novidade ruim, mas a questão é que o jogo está ficando muito fácil, cara. Não tem nenhum desafio que faça com que o jogador, o player ali, se sinta com vontade de jogar o game, né? Enfim, minha opinião, minha visão sobre isso. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu pessoal, um abraço aí, tamo junto. Fui!